São João Supermercados! São João Supermercados! Aqui você está em casa! Oferecimento Pereira Tintas, Barbetalava Rápido, Esportstância, Guilherme Água e Gás, Guaxupé Veículos. Só no Marmitex da Ivonete que você encontra deliciosas marmitas, além de encomendar salgados, bolos e tudo o que precisa para a sua festa. Neste último domingo, 16 do 4, aconteceu o evento Oitava Festa do Carro de Boi da Mata do Sino. O evento contou com 100 carros de bois de toda a região mineira. Também foi servido sábado um almoço para os carreiros e no domingo um almoço para o todo o público. O IPTU que você paga em dia ajuda a prefeitura a cuidar bem de Guaxupé. Pague à vista com 10% de desconto até 10 de maio ou parcelem até 10 vezes sem juros. E agora você também pode pagar via Pix. Acesse o aplicativo do seu banco e use o QR Code impresso no seu carnê de IPTU. É fácil, fácil! Prefeitura de Guaxupé. A gente cuida da nossa cidade.